Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se tratando de qualidade de vida, eu acredito que aqui é o lugar certo. Hoje eu estou aqui no Alphaville, especificamente no condomínio Cruzeiro do Sul. Eu vim trazer para vocês um sobrado com 6 suítes. São 440 metros quadrados de construção. Um sobrado com o mais fino acabamento. Acompanha comigo no vídeo. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 com quem você acredita que vai gostar desse sobrado. Do seu corretor, Marcelo Azeredo. Legenda Adriana Zanotto